Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Para quem está vendo esses vídeos pela primeira vez, trata de uma série de entrevistas e conversas com diferentes curadoras e curadores do Brasil, que vivem em diferentes regiões do país e também que são diferentes gerações e têm diferentes interesses no seu fazer curatorial. Então, hoje a gente tem aqui a presença de uma curadora. Eu agradeço aqui a presença dela lá no nosso outro lado da tela, cada um na sua tela. Eu queria pedir para ela se apresentar. Nessa minha tendência é não querer apresentar as pessoas, pedir para elas se apresentarem. Eu queria pedir esse favor a ela. Bom, eu sou Marisa Mocarz, eu sou pesquisadora, professora e curadora também. Então, desde cedo assim me envolvi com a arte mesmo, ao mesmo tempo com outras coisas também. Acho que eu já fiz a minha apresentação. Ótimo. Marisa, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo interesse nessa conversa. E eu queria começar um pouco do começo, assim. Queria que você contasse para a gente um pouco a sua trajetória. Você nasceu no Rio de Janeiro, você, enfim, estudou em diferentes instituições. Nos últimos pouco mais de 20 anos, retornou para Belém. Então, adoraria que você contasse um pouco dessa trajetória bem pessoal mesmo, né? Que te levou voltar a Belém e por onde você estudou, enfim. Uma espécie de... É uma espécie de reflexão, assim, de como é que você entrou nesse interesse pelas artes visuais também, né? Na verdade, assim, eu sou talvez uma mulher de andanças. Andanças mesmo dentro do território brasileiro. Porque eu nasci no Rio de Janeiro, mais pequena, fui para Belém. Depois eu fui para Manaus. Quer dizer, a minha infância ficou dividida um pouco entre Belém e Manaus. E depois, na minha adolescência, eu fui andando também por outros lugares. Eu fui para Porto Alegre. Em Porto Alegre eu fiz a minha graduação. Então, Porto Alegre é um momento muito forte, né? Acho que no campo das artes. Acho que foi ali que eu aprendi muita coisa. Apesar de que o meu primeiro impulso foi meu pai. Que, apesar de engenheiro, ele pintava. Inclusive, ele tem um quadro de pintura que foi premiado no Museu da Prefeitura de Belém. Então, ele foi a pessoa, talvez, que mais me incentivou, né? Que me dava livros de arte, que conversava, que eu via ele pintando também. Gostava de ver. Acho que ali nasceu, né? Mas depois foi a relação com Porto Alegre. Quer dizer, acho que quando o meu pai me deu esse impulso, Eu acho que daí em diante eu fiquei muito alerta e muito próxima das artes. Era algo que sempre me chamava atenção. Eu queria ver, saber. Então, assim, eu fui para Porto Alegre. E lá eu comecei a graduação. Depois eu me casei. Aí fui para Brasília. Em Brasília eu separei. E aí eu, quer dizer, fui transferida, né? Que eu fiz artes na URGS, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fui transferida para o NB. Mas, como eu me separei, eu não queria depender de marido. Então, eu fui fazer o... Não tinha outro curso, né? Porque para poder trabalhar eu tinha que fazer um curso à noite. Não tinha arte. E eu fui fazer história. E foi onde eu me formei, em história. E daí eu fiquei em Brasília. Depois fui embora para o Rio, né? Quando eu me separei. E fiquei um tempão no Rio. E no Rio que eu fiz o mestrado. Na verdade, eu comecei a vida acadêmica já um pouco tarde. No sentido de que eu já era uma mulher quarentona, eu acho. Nem me lembro, mas eu acho que eu já era quarentona. Então, isso aí também, da feita que me pegou, não me... Sabe? Pegou de vez. Então, depois, então, eu fui em 98, vim para Belém. Retornei a Belém. Mas eu passei quase 20 anos fora e voltei para Belém. Aí, em Belém, eu fui ensinar na Universidade da Amazônia. Então, isso foi toda uma trajetória. Depois, na universidade, eu fui para Fortaleza. Foi a Universidade Federal fazer o doutorado. E foi em sociologia. Agora, falando dessa sua temporada no Rio de Janeiro, uma coisa que eu não li em muitos lugares, a gente falou um pouquinho antes, você fez um mestrado no Rio, na Escola de Belas Artes, que era sobre ilustração. E você mesma tem uma relação com ilustração e com literatura infantil, né? Você pode contar um pouquinho a respeito disso? Porque eu acho que é bacana pensar o processo de curadoria também com o processo de criação e a sua relação também com a escrita, com a criação de imagem, com isso tudo, né? É engraçado porque a minha relação com a ilustração, ela veio mais pela escrita. Eu comecei a escrever livros infantis, eu ganhei um prêmio nacional, havia o prêmio Nestlé de literatura e eu ganhei na categoria Infanto-Juvenil, assim, né? Então, depois, no Rio, eu também frequentava muito a Fundação Nacional do Livro Infantil e ali eu fui conhecendo ilustradores e também, como era um universo que eu gostava muito, então eu fui não só tendo várias leituras de livros infantis, mas também conhecendo várias ilustrações e tive a experiência de ilustrar livros, né? Mas foi pequena essa experiência, mas foi algo que me motivou para fazer um mestrado, porque eu resolvi fazer um mestrado sobre justamente as narrativas infantis que não usavam a palavra ou que tinham só no título a palavra, né? Aí eu conheci a Ângela Lago, né? Rui de Oliveira, vários ilustradores. A Ângela Lago, além de escrever, de contar histórias, e muitas histórias só com imagens, ela também escrevia, contava histórias. Então, isso aí tomou conta também do meu espaço ligado à arte, né? E é bonito, porque a história da ilustração tem a ver também com as galerias, porque no final do século XIX as galerias também faziam exposições de ilustrações, né? Os livros tinham os livros comuns e tinham os livros que eram justamente tidos como uma obra de arte. Tanto que modelos, decorações, coisas eram passadas dentro das ilustrações, né? É encantador também. Com certeza. Todo um mergulho, todo um universo, né? E aí, em 98, quando você estava em Belém já, eu achei uma entrevista sua na internet falando sobre isso, você fez algum serviço, trabalhou junto com o Sistema Integrado de Museus e fez um curso de curadoria no IAP. IAP, se ela não me engano, Instituto de Artes do Pará. Pará, que tem outro nome, Casa das Artes. Casa das Artes. Queria que você contasse um pouco isso pra gente, como é que foi essa... Tanto esse ensino, essa educação mais formal, digamos assim, curadoria, quanto também essa relação prática, né? Com o Sistema Integrado de Museus. Na verdade, esse curso do Instituto de Arte do Pará é muito bom, por exemplo, dentro da minha trajetória, porque é um motivador, né? Foi um curso que eles fizeram, que foi a Roselina Cagaua, né? Uma das curadoras, que é uma pessoa que tem uma curadoria muito forte dentro do campo da fotografia e, então, inclusive, depois, nós fomos trabalhar juntas no Sistema Integrado de Museus. Ela prestou um serviço pro panorama da fotografia no Pará, né? Que foi... Que depois também teve um catálogo imenso, que é praticamente um livro. Foi feito com uma pesquisa e quem coordenou foi o Mariano Clautal. Então, quer dizer, esse curso me abriu, mas quem, na verdade, me deu a prática e todo o exercício curatorial foi o Sistema Integrado de Museus, né? Que eu vou trabalhar em 98 lá. E eu me tornei uma espécie de ratinho de acervo, de reserva técnica. Então, eu entrava lá, olhava as obras. Eu sabia quase que tudo de cor, assim, de tanto que eu ia para... Que me fascinava essa reserva técnica. E ali, também fui convidada dentro do Sistema para fazer algumas exposições que eu ainda não tinha tanta noção da curadoria, que eu comecei a ter também com o curso esse do IAP. Mas, no Sistema, foi quando surgiu, talvez, uma das exposições que eu acho que foi mais importante dentro da minha trajetória também, que é do panorama da pintura no Pará. Que aí eu fui fazendo todo um recorte, sabendo dessas lacunas, né? Mas eu fui desde as obras que tinha do final do século XIX, começo do século XX, até as pinturas contemporâneas, né? Então, eu fui... Tudo dentro das obras do acervo. Então, isso só foi possível porque eu também frequentava muito essa reserva, conhecia muito na época, né? Essas obras. E aí, construí todo um trabalho, vamos dizer assim, de mais tempo, né? Um pouco... Eu acho que eu levei quase um ano fazendo essa... Não me lembro exatamente do tempo, mas é bom porque ele me deu toda uma forma de como articular, de como narrar, de como ter, né? Esse processo de comunicação com o público via as obras de arte. Então, é... E ali eu fiz também um texto onde ele fazia uma relação não só com as pinturas locais, mas isso sempre foi também algo que me interessou, de nunca ficar restrito, né? Ao campo local, mas de ver também... Fazer um paralelo com a pintura, né? Que acontecia no Brasil e como estavam essas relações. E, portanto, que depois, na Casa das Onze Janelas, vai ter uma experiência próxima disso também. na exposição que inaugura o espaço. Agora, tem uma coisa interessante que você relatou, porque me parece, então, que no sistema integrado de museus você trabalhava com um acervo amplo, né? Assim, não só de produção mais contemporânea, como também mais antiga, né? Você falou do século XIX, falou do século XX, enfim. E aí tem um outro dado na sua formação que acho que é muito bacana, que é, claro, a sua relação com a história da arte, né? Que é tanto o seu mestrado, quanto também, claro, você graduado em História, quanto também o fato de que na Unama você deu aula, entre 98 e 2017, de História da Arte também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre qual que, de certa maneira, é essa importância da História da Arte na sua trajetória e como que também, como que pode ser diferente ou não pra você lidar com um projeto com artistas vivos, digamos assim, que você acompanha os artistas e lidar com outro projeto que você tenha só artistas de uma outra geração ou que você misture os dois, enfim. Bom, a História da Arte é algo que eu sempre gostei muito, né? Quer dizer, tanto que eu faço mestrado em História da Arte. Agora, a gente não pode ver, deixar de observar que essa História da Arte que tem na formação da gente é uma História da Arte ocidental. Então, e mesmo a nossa própria História da Arte, ela é uma História da Arte contada com muitas lacunas, né? Acho que talvez o Valter Zanini, ele faça uma... Quando ele escreve um livro de História da Arte, ele convida pessoas de várias regiões e tenta dar, vamos dizer assim, um panorama também do que acontecia nos outros lugares, né? Então, eu acho que quando eu dei História, eu tentava fazer sempre esse link, né? Com o tempo contemporâneo, mesmo que eu estivesse dando aula sobre uma história da arte medieval ou a história da arte de outros tempos, de outros séculos, mas, quer dizer, acho que hoje eu tenho um conhecimento ou uma crítica maior em relação também o que eu aprendi e também ao que eu transmiti. Nesse sentido que eu acho que, de certa forma, eu ainda estava um pouco presa, não que eu acho que não deva ser dado, né? Eu acho que a gente deve conhecer, mas deve conhecer as várias histórias, até para poder articular com vários tempos e não só com um processo colonialista, mas com um processo onde as vozes sejam ouvidas, né? E outras histórias entrem nesse contexto. Então, agora, o que tem também nisso, além da própria história da arte, do sentido crítico, que a gente acaba adquirindo ao estudá-la, hoje acho que eu tenho uma relação diferente do que eu tinha, é que quando tu falas que a curadoria também pode ser auxiliada por esse processo educacional, eu acho que sim também, porque quando a gente vai tendo as experiências dos próprios alunos e a gente vai percebendo, inclusive, muitos alunos vieram desse contato da gente de sala de aula, a Luciana Magno, o Armando Queiroz eu estive no sistema de museus, a gente trabalhava juntos, então, quer dizer, na universidade, eu acho que a gente acaba exercendo, sim, um trabalho curatorial, porque a gente tem contato com aquilo dos processos dos alunos, de como eles estão trabalhando a sua criação, a sua relação com o mundo, então, nisso a gente acho que ajuda um pouco, contribui ou discute com eles ou atiça de certa forma algo que possa reverberar, depois, reverberar na sua trajetória. eu acho que a gente exerce também um processo curatorial fazendo a própria crítica dos trabalhos que eles vão apresentando, de como eles vão se situando, e a gente acaba conversando muito também, não só na sala de aula, mas depois das aulas, discutindo por e-mail, então, acho que essa relação acaba emergindo. Você acha, então, que de certa medida curadoria e educação caminham juntas? Eu acho que sim. Eu acho que no final nós somos todos educadores, no sentido de que a gente está se relacionando, a gente é mediador, a gente é alguém que está facilitando ou trabalhando com as questões da arte, que também, para mim, sempre está atrelada às questões da vida, no sentido de que ela traz isso, e acho que talvez a história também tenha me ajudado, fazer sempre a questão da relação com os contextos, então, eu acho que, e mesmo fora tudo isso, o processo, por exemplo, no museu, o trabalho educativo é fundamental para mim, ele é algo que, assim, que o museu não pode deixar de ter, acho que é algo que realmente faz muito sentido dentro de um processo zoológico, dentro de todos esses processos, acho fundamental. Agora, já que você comentou um pouco sobre essa experiência na universidade, com as alunas e alunos, antes de a gente falar um pouco sobre a sua tese especificamente, queria te perguntar como é que foi, como é que foram suas relações e pares, digamos assim, no dia a dia da cena artística de Belém, né? Então, você acabou de falar, por exemplo, do Armando Queiroz, que trabalhava contigo, do Sena Magno, que foi seu aluno, então, assim, para além da universidade, que eventos ou que instituições nesse momento ali, entre final dos anos 90, 98, mais ou menos, e ali até o final da sua tese, 2005, mais ou menos, que circuitos você acha que foram importantes para também te formar como curadora, né? Assim, não só um formar de um fazer, assim, mas de um conviver com a cena artística de Belém. Eu, talvez a universidade tenha sido o meu primeiro ponto, né? Assim, junto com o próprio sistema de museus, né? Porque eu praticamente chego, vou para a universidade e vou para o sistema, quase que paralelamente, né? Então, acho que os dois vão somando, porque eu também vou fazendo exposições, vou convidando, vou tendo experiências que tento atrelar, por exemplo, algo que vem da história da arte, mas algo que está presente naquele instante, que eram os trabalhos coletivos, né? que estavam surgindo, não só dentro da universidade, mas fora dela, mas que também já tinham existido antes. Então, eu fiz uma pequena pesquisa e fui, por exemplo, nesse instante, convidando artistas que trabalharam coletivamente para a gente fazer uma, tipo assim, uma exposição que trouxesse essas questões, mas que também tivesse outras calhas junto com outros coletivos, como eram Itinerários, que era um grupo formado por jovens, né? Onde estava Daniela Fonseca, estava a Keila, estava Roberta Carvalho, estava uma série de pessoas, né? Jovens ali, trabalhando, tentando fazer um trabalho coletivo também. E, ao mesmo tempo, com a universidade, estava aparecendo também, estavam aparecendo grupos que também estavam trabalhando coletivamente. Então, eu vim desde o Pandora até o grupos antes do Caixa de Pandora que foram trabalhando de maneira coletiva e fui fazendo uma série de exposições, quer dizer, isso também vai aproximando. Fora outras exposições que a gente vai fazendo e também as conversas, porque alguém vai lá no museu conversar, alguém vai lá na universidade, eu vou também nos ateliês, quer dizer, então, acaba se formando uma trama, onde a gente se alimenta e, ao mesmo tempo, é algo que eu gosto muito. muito, né? Então, acho que isso foi me aproximando dessas gerações e fora os que depois eu vou trabalhar, um pouco depois, anos depois, eu vou, no começo dos anos 2000, eu vou fazer a minha tese, né? Vou para Fortaleza, vou fazer um curso de sociologia, mas é da Universidade Federal do Ceará, mas é um curso muito interessante porque ali eu encontrei pessoas que vinham também das artes visuais, mas também vinham de psicologia, vinham da antropologia, né? Então, eu ali no campo da sociologia que, para mim, era novo, é tanto que eu fui fazer depois até disciplinas, eu estava fazendo doutorado, mas fiz disciplinas do mestrado porque era algo que voltava na minha formação, mas que me ajudou, eu não me considero socióloga, né? Eu sou alguém, meu lugar é da arte, né? Sendo que essas, né? Tanto a história como a sociologia, elas, assim, me ajudaram muito, me ajudam muito, né? Porque acabo me dando um olhar mais amplo, eu não consigo ver uma coisa isolada, né? Eu sempre estou vendo ela entremeada e cada vez mais esse nosso mundo é entremeado, então, apesar de que eu acho que a gente tem também as nossas especificidades, né? Então, mesmo aí, isso tudo foram acúmulos que foi acabando por me dar essa maneira de estabelecer um trânsito no campo da arte. Não sei se eu também acabei desviando da tua pergunta. Não, 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 era exatamente sobre isso, porque é isso, tem esses lugares que a gente ocupa institucionalmente, mas tem a vida, né? Que transborda esses lugares, Então, era uma curiosidade realmente sobre isso. Qual que é a primeira curadoria que você faz, então, Marisa? Tem uma, assim, você fala, essa é a primeira? Eu acho que a primeira que eu faço, eu não sei nem se ela é de fato a primeira, mas eu acho que é quando eu entrei, são dois momentos, quando eu entrei no sistema integrado, eu fui para trabalhar com a pesquisa e tal, também com os processos de educação, e quando eu entrei, de repente, acho que uma pessoa que trabalhava, que ainda não se tinha muito esse nome curadoria, ela vai surgindo até porque depois um dos livros que vai me dando leitura para ver as várias formas de curadoria é o grupo de curadoria do MAM, que até acho que foi organizado pelo Tadeu Chiarelli, então, ali eu fui também vendo as exposições que surgiram, mas eu acho que a primeira, de repente, essa pessoa que estava lá no sistema, saiu e me jogaram para fazer uma curadoria que eu nem sabia exatamente, primeiro foi uma sobre o Valdemar Henrique, que é um grande compositor do começo dos anos de 1900, então, desse começo do século século XX. Então, eu ajudei, porque era também de um outro campo que eu não tinha domínio, então, fiz junto com outras pessoas da área de música. E eu vi que eu acho que dentro das artes visuais que, de repente, que eu percebo como a primeira foi a trilogia, chamado trilogia, que estavam três artistas de pintura, que era o Geraldo Teixeira, Jorge Eiró e a Cássio Sobral. o A Cássio é alguém que, inclusive, foge de classificações, ele era um pesquisador, alguém que trabalhava com a matéria, ele tinha, trabalhava com instalações, com vídeo, ele era uma pessoa, assim, ímpar, sabe? Alguém que também é muito responsável, porque eu conversava demais com ele, então, ele também é alguém que está inserido na minha formação. Então, acho que a primeira exposição foram deles três, que de repente eu fiz, mas sem estar sabendo muito, eu fui fazendo as exposições, mas depois eu fui vendo que havia conceitos, que havia seleções, que havia todo um processo para se articular, narrativas, para se articular, provocar, pensamentos, essas coisas todas. Então, isso foi se agregando com uma coisa prática e com tudo isso que eu fui te falando. Não, total, e uma coisa vai levando a outra e que a exposição vai levando uma oportunidade nova, você vai experimentando, enfim. Agora, sobre a sua tese especificamente, eu sei que é um crime resumir uma tese, eu falar de uma tese em 10 minutos ou em 15, que seja, mas eu acho super interessante porque em outra entrevista sua, que eu vasculhei sua vida via YouTube, achei alguns vídeos seus, você fala que você se interessa muito para essa relação entre a arte e o contexto. E aí você fez essa tese chamada Percursos Transversais e Descontínuos, Visualidade Amazônica e o Circuito de Arte de Belém, 1980-2000. Então, claro, aí tem um dado contextual, o Circuito de Arte de Belém. E me chamou a atenção também o interesse seu que não é só de analisar as obras e os artistas e na tese você tem, claro, o Manuel Nassar, você tem o Francisco Klinger, tem o Luiz Braga, se não me engano, também, mas você analisou especificamente também o Circuito de Arte, as instituições de Belém, o nascimento das instituições, alguns eventos, salões. Então, eu queria que você falasse um pouco por que esse interesse fazer, claro, uma tese especificamente sobre Belém, onde você estava, e esse recorte dos 80 ao 2000 também, enfim, comentar um pouquinho a tese pra gente, porque eu imagino que ela tenha também, sei lá, informado muito do seu fazer curatorial, né? É, na verdade, assim, eu queria entender porque tem muito pouca coisa escrita, agora não, a gente já tem, porque tem um mestrado, tem um doutorado em artes, isso pra mim foi um ponto importantíssimo pra fazer toda uma mudança nesse processo, mas não existia, então, eu queria entender, né, até entender o mesmo processo da arte do meu tempo, da arte contemporânea que estava se constituindo, né, e que começa, na verdade, a se constituir desde os anos 70, mas, eu queria entender esse processo, né, como isso estava ocorrendo, como esse contexto ia se formando, eu tomei como base, na verdade, até pra dizer visualidade amazônica, que na verdade, eu acho que é uma visualidade que não é específica só da Amazônia, né, na verdade, ela está também em outros lugares, em outras formas, e outros países, então, eu peguei o Emmanuel Nassar, que trabalha com a cor, com essa questão que vem da cultura popular, com todo um trabalho que também é conceitual e que une essa questão, né, vamos dizer assim, de uma arte mais acadêmica, com uma arte mais popular, que é da observação dele, das andanças dele, e o Klinger, né, que é alguém do Rio, então, o Klinger, ele trabalha praticamente com a cor do barro, né, ele é, ele não, ele não tem esse colorido, pelo menos, não tinha esse colorido, então, ele, mas ao mesmo tempo, ele é alguém que vai pra Alemanha, né, então, vai trabalhar a questão das instalações e vai trabalhar conceitualmente, de certa maneira, ele também se contamina, né, de forma, e tinha que se contaminar se ele vai para outro lugar, né, com uma relação, mas, ao mesmo tempo, ele não perde, né, a sua relação de rio, mas, é só pra gente perceber que, mesmo em qualquer lugar, né, seja numa Amazônia mais distante de outros lugares, a arte, ela vai se dando, né, num entremeio, num entrelace, e a outra coisa, é que, quando eu falo nos percursos, né, transversais e descontínuos, é porque eles, né, se atravessam o tempo todo, mas eles são descontínuos, porque até, é, é uma história de altos e baixos, você pensa que vai continuar, e aí vem um processo que ela vai se levando aos poucos, quer dizer, ela vai como, né, ela não vai continuamente, ela não vai num percurso, algo que vai fluindo e vai seguindo, quer dizer, ela segue nesses altos e baixos, né, então, eu acho que, claro, que isso tudo vem até desde aquilo que eu te falei, do panorama, da pintura, né, no parar, era pra eu entender, porque, como eu te disse também, a história é cheia de lacunas, e, então, a história aqui, ela precisa também ser contada, ela precisa também ser, é, dita e, e narrada, e também, é, questionada, quer dizer, pra poder, ela, ter seu corpo dentro desse corpo todo, porque a história, né, durante muito tempo, assim como eu te falei, da história da arte, que ela é contada, né, com os olhos, ocidentais, a história da arte brasileira, também, ela tem um centro, né, que ela, ela, ela é dita, contada, narrada, a partir muito mais de Rio e São Paulo, né, as outras regiões, elas ficam, né, no esquecimento, depois, agora, não, agora, você já vê esses, esses levantamentos emergindo, seja no sul do país, seja no Nordeste, seja no Norte, né, então, acho que, talvez, um Brasil está construindo a sua trama, né, então, eu acho que, a tese, pra mim, foi um pouco esse, começar a entender esse processo, que se passa em Belém, mas que não está, de jeito nenhum, isolado, né, dos outros percursos, da arte no Brasil, então, ela, ela vai, tendo as suas, né, vamos dizer, o que é específico dela, mas tendo também, as coisas que são, é, colocando, porque você não faz uma história pura, não existe isso, não existe, a gente é, mesmo, né, colocado num, num contexto, onde você vai recebendo, e também vai, né, nesse sentido, né, antropofágico, no sentido de que você também, devolve de outra forma, você devolve, também, depois com outras questões, então, ninguém é passivo, é só uma coisa, então, eu acho que a, a tese, ela foi muito nessa, nesse, procurar entender, né, e procurar também entender, porque nos anos 80, é muito usado esse termo, visualidade amazônica, né, e acho que, é, então, se essa Amazônia está aí, mas, não, essa visualidade também, tem que ser também questionada, né, de uma certa forma, ela não é, você tem elementos, sim, que são daqui, mas são elementos, por exemplo, se você pega, né, o Armando Queiroz, ele está falando, muitos dos trabalhos dele, falam de uma realidade, né, que está aqui, mas essa realidade, não é daqui só, essa realidade, você pode percebê-la em vários outros lugares, né, sim, é, é como você fala, em algumas falas, e em alguns textos também, né, mas a realidade é que ela tem uma relação, com uma certa ideia de global, né, você poderia pensar, os escritos do Canclini, ou até os escritos do Moacir dos Anjos, também, como você fala, uma das aulas tem suas, online, enfim, agora, eu queria fazer uma pergunta, porque é uma coisa que sempre me intriga, né, quando se fala em visualidade amazônica, ou, por exemplo, quando o Paulo Reckenhoff começa essa série de exposições e pesquisas sobre a Amazônia também, e que eu adoraria te perguntar isso, tem esse livro muito bacana do Urval Muniz, A Invenção do Nordeste, né, então, eu queria te perguntar se você também considera que a Amazônia é uma espécie de invenção, né, porque, é claro, é um termo guarda-chuva que é muito amplo também, né, então, você concordaria que a Amazônia também é uma invenção, ou até que ponto ela é, entre largas aspas, realidade, e até que ponto ela também é invenção? Ela tem as suas realidades, mas acho que ela já nasce como uma invenção, né, ela já vai sendo criada com várias formas de contar essa história, só beber uma água assim. Não, bebe, claro. Só com uma forma de contar essa história, que é uma forma que se criou, um imaginário, que se criou uma série de outras coisas, que lhe atribuíram várias coisas, né, que são, então, ela foi sendo construída, ela não é, ela não é algo que, quer dizer, é uma Amazônia, na verdade, que ela também é traspassada por uma série de ideias, né, com uma série de invenções sobre ela, inclusive invenções que são para, é, de colonizá-la, né, são invenções para também se apoderar de determinadas coisas, então, de excluí-las de outras coisas, então, eu acho que essa, essa Amazônia, ela tem as suas peculiaridades, as suas coisas que são próprias, mas ela tem muita coisa que foi construída, imagens que foram construídas, né, de uma Amazônia, ou idealizada, ou exótica, ou uma, Amazônia que é, por invenção, né. E como é que foi para você, depois de fazer a tese, em 2006, estar no lugar, já que você estudou o Circuito das Artes de Belém, como é que foi para você ser uma diretora de uma instituição do Circuito das Artes de Belém, que foi a Carta das Onze Janelas, que você dirigiu em 2006, se não, né, se não estou errado, e onde você instaurou um projeto também, que pareceu super bacana, que é o Laboratório das Artes, então, como é que foi para você esse lugar de direção, digamos, do Circuito? Eu não sou uma pessoa muito apropriada para esses cargos, né, de, vamos dizer assim, de direção. E é engraçado, porque, na verdade, eu trabalhava no sistema antes, e depois eu fui pensando, junto com a Rosângela Brito, que é uma pessoa, assim, especialíssima, que é alguém, que é do campo do museu, mas também é do campo das artes visuais, e ela era diretora do sistema. Então, mas, vamos dizer assim, quando eu estava no sistema, eu resolvi fazer o doutorado, porque eu estava também, não, eu trabalhava também na universidade, então, eu fui fazer o doutorado. Mas, a ideia da Casa das Onze Janelas, como ela foi muito batalhada para ela existir, porque ela vem a partir de um acervo, né, que era da Funarte, e que foi para Belém, então, ela nasce a partir de uma exposição que se pensou para fazer sobre esse acervo da Funarte, né, que está, que foi para Belém, e que, na verdade, deu um mote de você ter um museu, primeiro se pensou na exposição, de se mostrar essas obras, que eram muito interessantes, você ter uma ideia num lugar como Belém, você não tinha oportunidade de ver obras de vários artistas que se falavam, né, e que se pensava, ouvia através de revistas, ou quando visitava São Paulo, ou quando visitava o Rio, e ali ela estava presente para você poder ver obras, né, de artistas que se conheciam através dos livros, e então, mas depois que se conseguiu um lugar, a gente pensou, então, numa exposição que seria dar, com essas obras da Funarte, mais as obras de Belém, né, que eram de artistas que estavam já lá no acervo. Uma coisa que é muito interessante, que mesmo que eu fui para a Fortaleza, para fazer o doutorado, mesmo lá, depois, inclusive, teve um, foram passar uma semana porque a gente começou a se comunicar, mesmo por e-mail, sobre essa exposição que iria inaugurar o espaço da Casa das Onze Janelas. E depois, a Rosângela foi com a menina da montagem que fazia, tinha o autocad, que ela fazia as experiências para a gente ver a exposição e tudo, e ficamos lá, e eu me lembro bem porque foi no 11 de setembro das Torres Gêmeas, então, a gente viu isso na minha estrada, né, nesse momento, e trabalhando para a exposição. Então, essa exposição foi toda pensada por nós, né, e a gente pensou num espaço que ele não só expositivo, que ele não só, primeiro, integrasse, que, por exemplo, as obras da Funasti ficavam misturadas com as outras obras, elas não eram, ah, né, então, ali estava misturado as obras do acervo que já tinha, que eram artistas locais com outros artistas de outros lugares, e o espaço em si também era pensado não como, era uma casa, que ela é uma casa, né, do século XVIII, mas ela, ela ia ser usada com a arte contemporânea, então, ela, ao mesmo tempo que os espaços expositivos funcionavam nas salas, eles também funcionavam no prédio como um todo e o prédio estava relacionado com o jardim, estava relacionado com a rua, então, ele, ele seria um espaço que não era para ser um espaço só das salas expositivas, então, ele foi pensado todo numa integração de tempo, né, de um tempo de um prédio do século XVII com o tempo, com obras, né, do século XX, XXI, já, como eu já estava entrando no XXI, e também um espaço que não seria só um espaço institucional das salas, né, eles também iriam para os corredores, iriam para o jardim, eles iriam se expandir para outros campos para fazer justamente essas fronteiras com os outros lugares, então, aí foi pensado e, paralelamente, eu estava fazendo o meu doutorado e estava pensando junto, né, a exposição da Casa das Onze Janelas, né, quer dizer, eu acho que tudo isso no final, né, está muito interligado, né, com certeza, essa exposição foi em 2001, então, certo? 2002, 2010, em 2002, o espaço também abre em 2002. E a experiência lá como diretora foi só, então, em 2006, né? Eu fui um pouco depois, porque eu fui em dois momentos, eu não vou saber o ano, não adianta nem falar, mas, na verdade, ele é um, foi bom para eu ter esse espaço das exposições que eu te falei dos coletivos, de ter exposição com, por exemplo, do acervo da Casa das Onze Janelas com acervo particulares, né, de ter vários, vamos dizer assim, projetos de natureza diferente, de pensar a arte junto com esses projetos, né, quer dizer, eram projetos, mas que eles traziam também todo um pensamento, uma discussão para a gente colocar em prática, né? Então, assim, eu não me considero também, eu não sou uma pessoa, eu gosto, na verdade, mais da pesquisa, da escrita, não exatamente de um cargo como é esse de diretora, né, que eu acho que ele traz outras tensões que eu não gosto, que são as tensões que são necessárias lá, burocráticas e administrativas, mas elas também, às vezes, principalmente quando você não tem o dinheiro, né, então é mais complicado para pensar e colocar em ação. É, são tensões burocráticas, administrativas, políticas, né, o diretor te bota em um lugar muito público também, né, assim, que é uma outra coisa. Agora, eu achei interessante pensar que em 2006 é o ano que você faz esse texto, eu achei maravilhoso que eu li esses dias, que o título é ótimo e você, claro, é ótimo com títulos porque você gosta muito de escrever, como já me falou, que é esse Entre Garças e Urubus, a insustentável arte produzida na Amazônia, que é um texto que você publica em 2006 no caderno do Vídeo Brasil organizado pelas Solanas Farcas, né? assim, tendo esse texto como ponto de partida, é um texto que você fala de vários artistas, você fala do Marconi Moreira, você fala do Armando Queiroz, do Luiz Braga, você dá muitos exemplos, mas eu queria só, a partir desse texto, comentar esse seu lado escritor, né? Porque, assim, quando a gente olha o seu currículo, né, realmente é muito impressionante ver como tem uma produção textual muito ampla, na verdade, e até te falar isso brincando, mas ao mesmo tempo sério, é que tem que ser feita a publicação com todos os seus textos, né? Porque é muita coisa, e textos sobre Amando Queiroz, Luciana Magno, Keila Sobral, Alberto Bittar, Gui Veloso, Otávio Cardoso, Elza Dias, Marconi Moreira, Dirceu Maues, então, assim, são Miguel Chicarroca, claro. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, qual que é, que lugar ocupa a escrita na sua vida, no seu fazer curatorial também, porque, claro, não precisa te conhecer para perceber que você tem prazer, né, assim, lidar com as palavras. É, eu acho, assim, que talvez seja o meu nicho que eu mais, assim, goste, né? Que eu mais pesquisar para poder escrever, escrever. Eu acho que tem uma relação, talvez, minha com a própria paixão pela literatura. tem a questão de gostar de ler, né? Então, eu acho que não ler só literatura, mas ler também textos críticos, textos, né, da história da arte, textos de várias naturezas, né? Então, eu acho que aí talvez esteja no meu lugar. Eu também sou uma pessoa, mais introspectiva, né? Eu tenho uma timidez, eu tenho uma... Eu não sou pessoa... Por exemplo, se tem muita gente, eu fico calada, fico olhando. Então, eu acho que talvez isso, nesse lugar da escrita, seja o lugar que eu mais me sinta bem, né? Porque eu gosto disso, não é? Quer dizer, é uma solidão com outros, né? Na verdade, não é uma solidão de eu ficar isolada, não querer... Não. Mas é um lugar da escrita, é um lugar que você fica acompanhada, mas no silêncio. Eu acho que por isso que eu gosto tanto do silêncio. Eu acho que é porque eu gosto dessa coisa mais íntima, né? acho que por isso eu me... É o lugar que eu mais talvez me entregue e mais eu me sinta à vontade. Talvez todas as outras deficiências que eu tenho em termos de comunicação mesmo. E essa compilação dos textos vai sair um dia ou não? Eu acho que vai, né? Eu estou pensando nisso. Estou pensando. tem que fazer. É super importante. E aí tem uma coisa que é bacana também da... Entre os seus textos e publicações que você organizou, tem um que chama muita atenção que até nessa mesma entrevista que tem no YouTube você fala que é um livro ao qual você se orgulha muito de ter feito e que teve muita pesquisa que é a publicação que é relativa à exposição do Miguel Schaoka, né? Que é um grande... Ah, sim. Não só fotógrafo como professor, figura essencial para a história, mais uma vez, circuito das artes em Belém para o Foto Ativa, talvez uma figura essencial também para essa associação de quatro décadas mais ou menos entre Belém e fotografia contemporânea no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi trabalhar nesse livro barra exposição e o que você aprendeu nesse contato com o Schaoka. Na verdade, foi muito bom. Primeiro, a partir até do... Quer dizer, ele já vinha me interessando, mas a Mac Coacal, que tem a... que dirige a galeria Câmara Coacal, é alguém que participou muito dos anos 80 e ela tinha... Ela queria também participar de um projeto e me convidou para uma exposição do Miguel. aí eu disse, mas Mac, a gente precisa buscar, ir mais a fundo na história do Miguel e pensar, né, para poder a gente elaborar uma exposição dele, que ela queria uma espécie de... Uma exposição grande, uma espécie de retrospectiva, mas não é bem uma retrospectiva. Eu sei que aí surgiu uma oportunidade, inclusive, né, de concorrer para o prêmio depois, né, depois de concorrer para o prêmio do... De edição de livros, né, da FUNARTE, não sei se tu lembras. Lembro, lembro. Bons tempos. É, bons tempos, isso mesmo. Então, eu ia para lá, para a Câmara Coacal, que é onde tem também todo o arquivo do Miguel. Então, foi uma coisa linda, vi cartas do Miguel, vi escritas do Miguel, vi... uma série de coisas, de documentos dele, de imagens, que eu fui trabalhando, né, e vou continuar, inclusive, trabalhando, dentro de uma... de um foco, dentro de um eixo. E lá, eu vi que me interessava porque o Miguel é uma pessoa muito rica das coisas que ele faz, né, ele... Ele é muito associado com o processo. Ixi, eu tinha que ter desligado ali. tem processo da educação, mas, é... Nesse processo de educação, ele tem um processo criativo que está também ligado a isso. E eu queria ver, estudar, e é o que também me interessa estudar, é o Miguel Chicaoca, do processo. Ele, na verdade, ele trabalha em processo. Ele sempre está trabalhando, uma coisa vai entrando na outra, a outra vai terminando. E é muito bonito você ver como isso está associado ao processo criativo dele, né, ao tipo de exposições que ele faz, ao tipo de obras, como é o Hagakuri. Então, é aquele do espinho, né, do... que ele trabalha com... Que até é o próprio Alberto Bittar que usa o furo no negativo, né. Então, é muito bonito como o Miguel vai associando esse trabalho. Então, ele tem, vamos dizer assim, tem vários Miguels, né. Então, tem o Miguel que é da fotografia, tem o Miguel que trabalhou com fotografia cultural e política, né, então, outro que é o Miguel que trabalha com as oficinas. E tem o Miguel que trabalha com a oficina, mais atrelado a outros processos que ele vai criando junto com as outras pessoas, que às vezes, né, dilui a autoria, dilui tudo. Então, isso é que me interessa. Me interessa esse Miguel que está sempre em processo, né, e que está sempre criando, e que sempre está inserido na questão da luz. A luz como uma filosofia, né, a luz, ele sempre pensa que tudo é uma questão de ver o mundo, de interpretação do mundo, de percepção. Então, é nesse campo de percepção, né, e da própria filosofia dele, da luz, e das coisas que vão sendo, caminhando sempre em processo, é que me interessa. então, é aí que, vamos dizer assim, eu quero até me aprofundar mais. Não, e o livro realmente é incrível, e a produção dele é muito, enfim, muito bacana, né, assim, acho que é uma produção que deveria ser mais conhecida, não que ela não seja, mas deveria ser mais conhecida em outras regiões do Brasil também. Fui conhecer o trabalho dele, enfim, depois de entrar em contato com alguns artistas e curadores de Belém. então, é por isso que me chamou atenção, assim, achei muito bacana e que também realça esse seu lado pesquisadora, né, esse mergulho na produção de um artista, né, esse debruçar sobre uma produção. Daí, Marisa, eu queria te perguntar um pouco sobre uma coisa que também me chama atenção, não só na sua trajetória, mas trajetória de outras curadoras e curadores que não vivem no sudeste do Brasil, que essa participação, por exemplo, de muitos comitês e muitas comissões de seleção, como, por exemplo, o Prêmio Pipa, o Marco Antônio Vilaça, se não me engano, você chegou a trabalhar no Rumos também, não trabalhou? Foi, no 2005, 2006, né, que era a Aracia Amaral, a Lizete Lanhado, que depois saiu para ir para a Bienal, a Luísa Duarte e a Cristiana Pégio. Cristiana Pégio, isso. Sim, cinco mulheres, só tinha mulheres, essa curadoria. Não, ótimo, que bom. E fico pensando também a sua participação no Diário Contemporâneo, o Prêmio de Fotografia, o Arte Pará. Então, a minha questão, na verdade, são duas em uma, assim, é perguntar como que você se sente nesse lugar de fazer parte de comitês de seleção, né, que eu sei que é uma coisa sempre complexa, especialmente num país como o Brasil, tão rico, tão multicultural e tão desigual, né, em vários sentidos. E como é que você se sente quando você é convidada para representar o Norte do Brasil, né? Falando em invenções, né? Essa região enorme, né? Ah, Marisa, curadora do Norte. Prêmio Pipa, por exemplo, tem isso. Você pega a relação de curadores que participam, a grande parte deles é do Sudeste, mas aí sempre tem um curador do Norte, um ou dois curadores do Sul, e falando com alguns colegas, há um peso muito grande, né, dessa parte de representar numa região tão ampla. Então, como é que você se sente, assim, nesse lugar? Bom, primeiro, assim, eu acho que nós somos convidados, Norte, Nordeste, assim, para, porque, a partir de um determinado momento, para se ter a ideia, né, de que seria algo mais democrático, algo que, na verdade, seria respeito não só ao centro hegemônico, mas, assim, há outros lugares que teriam também vozes, na verdade, a gente começa a participar também porque também é dado o lugar para o Norte, Nordeste, mas, como tu dizes, é um lugar ainda pequeno se você pensar em relação a, as outras que vão, que fazem parte, como tu mesmo exemplificaste o PIPA. Eu acho que esse lugar é um lugar pequeno. Eu acho que o lugar de uma comissão, o lugar de uma seleção, ele é incômodo, né, porque você, no momento que você escolhe um, você exclui outros. Então, é também um processo de exclusão. agora, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente estar presente. De alguma maneira, a gente acaba tendo um papel um pouco de defesa, de, sei lá, de buscar o lugar também do outro que está distante, que em outras oportunidades talvez não participasse em outros momentos. então, é uma oportunidade que a gente tem. E a outra é de conhecer também outros trabalhos que estão vindo de outros lugares. Eu acho que isso talvez seja a parte, vamos assim, que seja onde a gente pode ampliar o nosso conhecimento, o nosso saber também de outros lugares que também não são contemplados e que de repente a gente vê pessoas e que a gente pode também chamar para outras exposições ou fazer parte do nosso vocabulário da nossa história. Então, ele vai entrar também numa forma da gente transmitir esse conhecimento que a gente adquiriu desse trabalho para outros, passar para outros, seja em sala de aula, seja e outras formas como uma exposição, etc. Mas, acho que é assim que eu vejo, acho que também não é um lugar para mim incômodo, é um lugar que a gente trabalha as exclusões. e como que é esse seu tráfego por outros estados e outras capitais do norte? Porque também, da mesma maneira como eu tenho a impressão que, por exemplo, no sul do Brasil, Porto Alegre, devido a Bienal do Mercosul, devido a certas tradições de escolas de artes e de belas artes, muitas vezes é mais vista ou mais visitada do que Florianópolis ou Curitiba, mas Curitiba também tem uma Bienal lá. eu tenho uma impressão semelhante quanto ao norte em relação a Belém, como se Belém fosse a capital que tem uma cena mais tematizada, mais forte. Então, como é a sua relação de pesquisa mesmo ou de contato com outras cenas desse amplo norte do Brasil? Esse norte é difícil porque eu tive mais oportunidade de conhecer, primeiro porque ele é, você vendo as distâncias, são distâncias como se fosse daqui para o Rio, não são distâncias pequenas não, porque as áreas são grandes, as áreas físicas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a Acre, conhecer a MAPA, de conhecer mesmo Manaus que eu já havia morado mais criança, mas eu fui conhecendo também pelo Rumos, acho que foi o primeiro lugar que de fato me abriu eu conhecer as obras de outros lugares. Depois, assim, de ter um conhecimento ainda parcial por algumas ações que são feitas em conjunto que com Manaus começam a aparecer. Eu acho que via Estóvão Curtinho, via Sávio Estoco, que é um pesquisador que agora, inclusive, está dando aula na Universidade Federal do Pará, no curso de Artes, no PPG Artes também. Então, ele é um, vamos dizer assim, é um canal que a gente pode se associar. O Amapá, que teve um tempo com experiências muito interessantes com o Urucum, isso foi um pouco perdido. Eu acho que em alguns lugares ficou perdido do que eu consegui num primeiro momento. Eu conheço pouco, acho que não conheço tanto. Quando eu falo, vamos assim, se fosse falar de Amazônia, era uma Amazônia muito mais localizada. Então, ela é muito restrita, muito restrita. Então, não é um, não posso falar de uma Amazônia ampla. na verdade, é um pedacinho só, é só um pedacinho. Isso é uma pena. Eu gostaria muito de ter um fluxo, um contato muito maior, de ter uma dimensão maior, mas não tenho, não tenho. E no Nordeste, a gente foi procurando ver o Bituca Sundé, quando ele estava no Mar, no Dragão do Mar, no Museu de Arte Contemporânea, com a própria Cris, que também queria fazer um contato. Então, aí foram tentativas que a gente teve e que a gente, na verdade, percebeu que a gente queria também entrar nesse outro, fazer essas trocas. Mas, até agora, ainda não foi possível. Acho que ainda é muito restrito. Muito. acho que é um trabalho contínuo. E talvez, já indo para a nossa última pergunta, antes de mostrar a imagem que você trouxe, talvez também esse momento do presente, com as redes sociais, os Instagram, os Facebooks, etc. Talvez aí sim, seja possível fazer uma outra manutenção dessas relações. E daí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque a sua tese fala do circuito de arte de Belém entre 80 e 2000. Então, a pergunta que é um pouco inevitável, já que estamos aqui em junho de 2020, é como que você enxerga, 20 anos depois, agora, esse circuito de arte de Belém, e essas relações entre Belém e o Pará, se quiser, e outros lugares do Brasil e mesmo do mundo. O que mudou nesses 20 anos? Eu acho que houve, primeiro, tem uma coisa que vem da parte acadêmica, eu acho que com os programas de pós-graduação que tem na Universidade da Amazônia, que envolve comunicação, cultura, que também tem muitos trabalhos, teses e dissertações que vêm do campo da arte, e, atualmente, no programa de pós-graduação em artes, que existe na Universidade Federal do Pará, eu acho que isso ampliou muito o leque, não só, vamos dizer assim, de pessoas que trabalham com arte, de pesquisas que são feitas na produção de arte, mas também na parte teórica, na construção de novos críticos, professores, e, então, isso foi ampliando um pensamento, isso dando um campo maior, eu acho que isso foi fazer uma diferença, sim, ele vai fazer uma diferença, e a outra é isso que você coloca, dos meios de comunicação, como houve um grande facilitador, dos meios digitais, das formas da gente se comunicar, que já começava a se perceber, então, isso ganha um campo muito grande, eu acho que também dá uma oportunidade para que se crie uma certa autonomia, você não depende mais só de instituições, apesar de que isso ajuda, sim, dos projetos que eram incentivados pela FNARCH, essa coisa toda, mas você também vê que você tem outro meio de se comunicar, e outro meio de trocar, de fazer, de você não só, vamos dizer assim, planejar, fazer em conjunto exposições, mais discutir, criar seminários, quer dizer, várias outras coisas que ajudam a esse campo da arte ficar cada vez mais alimentado e também dentro do processo do mundo, quer dizer, você não fica uma pessoa isolada naquela cidade que não tem oportunidade, não, você também cria sua oportunidade, eu acho que aí você também é um criador de oportunidades, então, acho que isso é uma grande diferença, acho que isso, apesar de continuar com muitos problemas, né, de ordem econômica, dessas coisas todas. É, então, você acha que é um momento também que propicia um projeto como o que você fez com a Marília Panis e com a Poliana Morgana também, né, esse DERCE, né, eles colaboraram as três em conjunto em cima da coleção do Sérgio, né, Sérgio Carvalho, Carvalho, isso, 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 porque isso foi oportunizado também, isso teve, a gente conseguiu fazer porque, não só porque a gente foi pra lá, mas a gente foi e ficou, acho que uma semana ou três dias, eu não lembro bem, mas pra conhecer a coleção toda, né, conhecer não só as obras que ele tem uma reserva técnica na própria casa dele, mas também na casa de parentes, no escritório, então nós fomos as três pra lá, ficamos juntas e depois a gente passou a trocar tudo de forma digital, né, a gente foi fazendo, construindo as nossas curadorias, porque eram, era ao mesmo tempo uma curadoria geral, mas depois cada uma ficava responsável por um núcleo, criava o seu próprio núcleo, né, e a gente até pra um, pra fazer as escolhas, porque muitas obras às vezes estavam junto com a da Marília ou estavam junto com a da Apoliana e a gente via quem ficava com quem também, como, dependendo do, do conceito que tinha sido criado pra aquele núcleo, né, então foi, foi uma forma muito interessante de trabalho e de, da gente poder, mesmo não presencialmente, participar de forma intensa e depois, quando foram as exposições, a gente também foi presencialmente, né, mas quase tudo foi feito via internet, claro, com fotografias que a gente foi escolhendo, quer dizer, foi todo um planejamento, né, um processo que foi se dando de forma bem participativa e muito pensada também. É, mas sempre nessa efemeridade, entre o WhatsApp, o e-mail, a conversa, a mensagem. a gente fazia por Skype nos nossos encontros. Marisa, vamos mostrar aqui, então, o trabalho que você trouxe. Você trouxe, na verdade, eu tenho aqui um vídeo e duas imagens, mas a gente vai mostrar, vamos ver se vai funcionar, se não vai travar tudo. Se travar, a gente vai pra outra imagem. aí, tá vendo, tá, né? Tá, tá, Rafael, acho que vai começar. Tá vendo o vídeo? Ah, agora que começou, eu acho. Isso. O som tá baixo no meu. Tá baixo no seu? Deixa eu tentar aumentar aqui. Tá bom, acho que é bom. Pronto. Ele não tem tanto som também. Não tem tanto som também. Não tem tanto som também. Obrigado. 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 Conta um pouco, Marisa, o que você escolheu esse trabalho? Só tirar esse cone horroroso. Bem, o que você escolheu esse trabalho? Conta um pouco. Bom, eu escolhi esse trabalho porque, primeiro, porque eu acho que ele se desdobra em vários outros. Na verdade, ele vem de outros trabalhos que têm a sua história particular e vai se desdobrando pela relação que ele também está atrelado, que é a relação de museu. Ele, na verdade, esse último é uma ação que aconteceu para o Arte Pará, mas a história dessas peças, que são módulos, eles nascem primeiro para ser um mirante, que seria um mirante para ficar no jardim do Museu da Universidade. Mas esse mirante nunca pôde ser feito porque ele era muito grande, então ele não foi vetada a sua realização. E depois, então, ele virou os módulos que o Armando colocou no jardim e que ele mudava de vez em quando. De repente, as pessoas, sem ele saber, começaram a mexer também nas peças. Então, ele começou a adquirir, vamos dizer assim, a participação de outros. isso foi acontecendo e chegou um momento que essas peças estavam, pegavam chuva, então estavam se deteriorando. E aí o Armando disse, Marisa, eu não quero restaurar, não quero nada de restauro nessas peças. E, por sua vez, o museu também era uma obra do museu. Então, ele ficava no impasse de como é que vai ser então. E o Armando disse assim, eu quero enterrar essa obra. Eu sei que foi um ano de negociação para ele convencer que isso também seria uma ação, que isso também seria outra obra, né? Então, aí, para ele fazer isso, ele teve que conversar com pessoas responsáveis pela área do museu, para saber até quanto ele poderia enterrar. E até que ele convenceu a diretora do museu que valeria a pena fazer essa ação de enterro da obra. Então, ele enterrou a obra. Agora, é interessante porque, para enterrar a obra, ele fez realmente um ritual. Quem enterra a obra são montadores e o próprio artista que enterra a obra. E quem assiste o enterro, a gente foi convidado para 5 da manhã, está lá no jardim do museu para apreciar, foram curadores, pesquisadores. Poucas pessoas, mas... Então, para participar desse ritual. E foi lindo. A emoção do momento foi impressionante, porque deu vontade de chorar. Porque amanhecia, os pássaros começaram a cantar e as pessoas a passarem, né? Ia clareando e, ao mesmo tempo, as obras iam... A obra ia sendo enterrada do jeito que, inclusive, foi pensado para ser dessa forma, né? Para não afetar. E, quando ele desenterrou, vieram cacos de garrafas, de pedaços de prato. Que, na verdade, fazia parte dessa moradia de anos e anos e anos. Ele é um prédio do começo do século XX. Então, ele ficou durante um tempo, você vê que ele joga, né? Vai colocando as peças. E essas peças, depois, ficam no próprio museu como um registro, né? Dessa arqueologia encontrada no solo. E aí, ele fica e o Armando, então, enterra. Agora, você não sabe exatamente o local, mas sabe que tem lá uma lápide. Que só tem o nome dele e o ano. Não tem que foi uma obra. E a gente foi, depois, num processo de pesquisa, de ver como o museu documenta essas obras contemporâneas efêmeras e como isso tudo tem uma forma de documentação. E ele disse, Armando, tu não quer botar o nome da obra para ter... Aí ele disse, não, eu só quero essa lápide assim como está. Então, aí a gente foi pensando, né? Como... Principalmente a Rosa Angela Brito, que estuda essa parte da documentação. Como documentar isso? Então, a gente também vai vendo que os museus têm uma fragilidade, nos processos, às vezes, principalmente... Aqui a gente tem, de documentação, de pelo menos deixar nos nossos arquivos de documento como é que foi a obra, a sua história toda, para o pesquisador não perder esse viés. Então, acho que ela me encanta por tudo isso. Por todo esse desdobramento dela ser outra obra e depois se transformar noutra, noutra. E também, depois, essa ação, que é uma ação performática e que, na verdade, ela tem todas essas nuances e é uma construção de uma questão da arte. E, ao mesmo tempo, ela tem essas questões museológicas também que afetam a obra. Então, acho que ela me interessou, talvez... Não, e é ótimo de ouvir. Uma heróquia toética que eu vi. Porque é uma análise muito boa. Porque também tu pode ter uma relação com a própria história da pilhagem, da arqueologia no Pará. Pode ter uma relação, por exemplo, com o Land Art, os trabalhos feitos... Isso! Robert Smithson em companhia, nos anos 60. Pode ter uma relação com o Sambaqui, por exemplo. Também! É verdade! É um vídeo que eu não conhecia. E o Armando é sensacional porque tem essas surpresas, né? Nem tudo você acha com dois cliques, né? Tem muita coisa que o Armando fez, enfim. E é muito bonito ver essa sua intimidade também. E tanto a sua presença quanto a de Orlando Manesc ali, né? Quase como atuando. É! Foi! A gente... É impressionante porque, na verdade, nós também viramos performance, né? Porque a gente também ficou imbuído ali daquele espírito, né? De enterro mesmo, né? E se concentrou naquela ação. Foi uma ação dividida, compartilhada mesmo. Maravilhoso. Quer mostrar rapidinho as outras duas imagens que você trouxe? Pode ir. Se você quiser mostrar, pode ir. Tá vendo aí? Ah, não. Eu não tenho aqui. Mas você tá vendo aí? É porque... Eu não consegui. Eu não tô vendo. Eu tô vendo o frame do vídeo que eu tô vendo aqui. Não, calma aí. Deixa eu... Eu vou fazer aqui então certinho. Tá. Vai dar certo agora. É... Eu nem consegui tirar, tu sabias? Foi? Tá vendo agora? Ah, é. Tô vendo. Quer falar um pouquinho? Eu adoro essa obra. Ela é do... Do final dos anos 90, né? E ela fez parte de uma exposição, até que ele fez, acho que foi na galeria da Unama. Que era sobre as missões, né? Era sobre os discursos do Padre Antônio Vieira, né? E eu achei esse prato maravilhoso, né? Que fala do nosso colonialismo, da força devoradora, né? Que é um prato com emblema português, né? Um garfo torto que só e um mundo. Então, é esse devorar, né? Essa relação... Que nós sofremos todos, né? Ao ser colonizados, né? E que a gente, de certa forma, continua a sofrer essas pressões e que tenha tudo a ver também com aquilo que a gente conversou sobre a história da arte, de tudo como a gente vai aprendendo, a forma como a nossa cultura vai sendo engolida, como nós vamos sendo taxados, né? De alguém não civilizado, de outras coisas tantas, né? Então, a gente faz parte de todo um processo histórico, né? E essa outra imagem aqui também. Esse é afetivo, muito afetivo, porque é como eu comecei a conhecer o Armando, porque o Armando, ele não é só um artista que eu acompanho, mas ele é também um amigo, porque depois nós fomos, como eu disse, trabalhar juntos, essa coisa toda. Ele me ajudou na tese, ele que fotografou todas as imagens que eu levei, porque eu andei pelos percursos que o Emmanuel Nassar fez, então ele foi comigo, né? Nos lugares de onde o Emmanuel Nassar tirava as referências. Então, a minha relação com o Armando tem todo esse lado mais afetuoso. E essa é uma obra que, falando de comissões, eu fui participar da comissão do Salão Pequenos Formatos, criado, que era pelo Emmanuel Franco, na Unama, né? Que era um salão da Unama muito forte, nacionalmente conhecido. E eu me lembro que eu gostei, mas eu não, vamos assim, eu não dei prêmio para o Armando. Mas depois eu fiquei assim, eu nunca me senti tão mal. Eu nem estava o Armando, né? Eu não o conhecia, mas eu me senti mal, porque depois eu olhava para essa gilete, ela era inclinada, é um objeto mesmo. E um pássaro. Então, ela é de uma delicadeza, mas de uma crueldade ao mesmo tempo, né? Muito grande. Então, eu comecei a entender as ambiguidades que as propostas do Armando traziam. E eu me senti muito mal por não perceber isso, no momento que eu fui na comissão. Logo, na verdade, foi no mesmo dia, depois que já tinha sido a votação, essa coisa toda, eu me dei conta no mesmo dia que eu não tinha percebido essa mistura de delicadeza e crueldade que eram tão fortes nesse trabalho, que parece tão simples. É, não atualmente tem essa indústria brasileira aí na gilete também, né? É, tem isso também. E era uma fase do Armando, dos bric-bracs, sabe? De ele ir para os lugares, de ele pegar essas coisas pequenas, mínimas. Então, é um começo de lugar, sabe? É bonito você perceber esse começo de lugar. Então, eu... Com certeza. Não, com certeza. Muito bom. Escolhi. Então, foi... Ótimos escolhos. Foi... Por isso que eu acabei te perguntando. Eu posso mandar um vídeo? Posso mudar? Por causa dessas coisas. Marisa, é... Antes da gente terminar, enfim, eu te agradeço um monte por tudo, pela conversa, pelo seu tempo, pelo interesse. Queria te fazer a tal pergunta surpresa antes de terminar. Aff, Marisa! Eu tô até com medo. Não, não é nada complicado assim, não. É porque na primeira série de vídeos que eu... Entreviste que eu gravei, no final eu perguntava para as curadoras e para os curadores que conselho eles dariam para alguém que está começando na curadoria. Eu queria te fazer a pergunta oposta. O que você diria para um curador nunca fazer na sua prática, entendeu? Bom, assim, o que eu vou te dizer... Eu acho até que se pratica também isso, tá? Mas eu não gosto. Então, eu vou dizer o que tem a ver com isso, que é impor a tua ideia, primeiro, antes de perceber com quem tu estás lidando com, principalmente numa relação com o artista, né? Quem é aquele artista? Qual é a fala dele, né? Eu não impor a sua fala à fala dele. Porque eu acho que, para mim, acho que a gente pensa junto, né? Posso... Claro que há um processo de seleção e tudo mais, mas eu acho que a, vamos dizer assim, a tua tese, a tua... Ela não pode sobrepor aquilo que existe. Acho que tem que, para mim, tem que deixar aquilo falar, né? Aquilo se mostrar e eu perceber do que eu... ter já uma hipótese, algo que eu já queira encaixar de imediato ali. Quer dizer, engessar aquilo naquela ideia que... É a mesma coisa que, acho que, para mim, é a metodologia. É o meu trabalho que tem que dizer que métodos eu vou usar, como eu vou usar. E não eu pegar uma metodologia e colocar dentro do meu trabalho. Sim. Sim. É mais sobre ter uma relação orgânica e de respeito e de aprendizado com os artistas e as artistas também, né? Com certeza. E não instrumentalizar artistas e obras para um desejo, um discurso curatorial, né? Instrumentalizar de uma maneira superficial, digamos assim. Marisa, eu te agradeço um monte. Foi muito bom trocar essa ideia contigo. Como a gente estava falando antes, a gente não se conhece pessoalmente, presencialmente. Foi muito bacana poder te conhecer e aprender contigo. A sua trajetória é muito admirável. Eu começo a campanha aqui publicamente do seu livro, com todos os textos que você escreveu. E fico muito curioso também de saber, enfim, das pesquisas que você está fazendo agora. Eu sei da sua pesquisa, junto com o Orlando Maneschi, sobre a coleção amazoniana. Você está na UFPA. Você está aí fazendo milhões de projetos. Você falou um pouco do Skaoka também. Então, fico muito curioso em ver esses próximos passos. E é isso. E acho que... Não, eu também quero te agradecer, né? Até porque tu me deixaste à vontade. Que eu sou uma pessoa, de certa forma, tímida, né? Mas a gente foi conversando e foi conversando que eu me senti bem. Ah, que bom. Não parece nada tímida, Marisa. Vamos ver, pessoal. Daqui a 30 anos, quando a pandemia acabar, a gente tenta se encontrar. Vamos ver. Ah, também quero. Maravilha. Bom, eu agradeço quem está assistindo o vídeo até aqui. Lembrando que essa é uma série de vídeos chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, se esse primeiro vídeo vocês estão vendo, fico convite para verem outros vídeos. Enfim, obrigado pela presença virtual e até a próxima entrevista.